E aí, galera, suave, aqui quem fala? É o Murilo, hoje eu vim trazer pra vocês, Dragon Blocks Ultimate aqui no Roblox E bom, se inscreve mais e já assinei só aqui, se você é novo no canal, se inscreve aí porque temos isso todos os dias E a tia sempre, eu também, tchau, se você não tiver vídeo novo aqui no canal aqui Então vamos lá, né, galera? Bom, bora testar duas formas aqui, velho, que é o Super Saiyan Blue 3 e a deus da criação, velho Vamos lá, velho, bora testar essas duas formas aqui, velho, só tem acesso quem for do lado do bem, né, quem for God Bora testar aqui, deus da criação, bora, mano, beleza, vamos lá, vamos colocar essa forma aqui, mano Eu nunca joguei muito com essa forma aqui, velho, eu joguei acho que uma vez só, mano Uou, olha isso, mano, que forma bonita, velho, deus da criação, ó, muito top, ficou com essa aura azul, ó, muito linda, velho O olho muda também, fica azul, ó, muito bonita Eu não masterizei muito essa forma, acho que eu nem masterizei, mano Ela tá com 20 milhões de status, né, de bônus, mas beleza, vamos ver se a gente faz algum estrago aqui em algum boss, né, mano Com essa forma aqui Só vamos, vamos lá, vamos no Goku Muia aqui, mano, vamos testar nosso nível de poder Vamos lá, bora ele aqui, ó, bora lá, usei esse ataque aqui, toma Beleza, agora um desse Eita, calma Vamos lá É, velho, sem masterizar uma forma é muito complicado, velho, pá Porque, mano, não vai usar Hakai M não, miserável Calma, a gente não pode deixar de usar Hakai não, velho Eu até esqueço, mano, que ele tem Hakai E aí não é uma boa a gente deixar de usar Hakai não, eita Eita, espero que esse carinha não veio me matar, mano O carinha acertou ele ali, ó GG já deu uma vantagem pra gente Pra ele conseguir acertar ele Ok Só tem que tomar cuidado Toma Vai pra longe Matei GG, velho Boa, e do carinha ele deu uma ajuda, né Beleza, a gente conseguiu tancar um pouco aqui Mas se não tancar muito não, velho Vamos lá de novo Espero que esse carinha não veio me matar, mano Nossa senhora Toma, agora um desse Boa Ele acertou ali um golpe Nossa, a gente não pegou Toma Acertei Não posso usar esse Agora esse Será que pegou? Creio que tenha pegado, mano Eita, o carinha matou Mano, eu não acertei um ataque, velho Tá ok, vamos lá Vamos tentar acertar agora Bora, espera ele spawnar A gente já joga um desse aqui, ó Espera ele spawnar Cadê, cadê, cadê? Spawnou Tome, então Fica esperto, meu parceiro Eita, acertou Agora um desse Vai pra longe A gente tá tancando um pouco aqui E toma Nossa senhora Agora um desse Outro teammate Spirit Bomb Beleza Eita, chegou outro carinha aqui, mano Tomar cuidado pra ele me matar Nossa, chegou dois agora, mano Fica esperto aqui Um cara desse não atacar eu, mano Agora um desse aqui E Acho que já vai morrer, mano Esse carinha ele vai finalizar, mano Não, esse carinha não tá dando muito dano, não Tá com a última forma do jogo Não tá dando muito dano Que estranho Acho que ele não tem muito status Beleza, a gente matou A gente conseguiu ver aqui a forma de deusa criação, velho É bem bonita, mano E é um pouco forte Se a gente masterizar ia ser um pouco melhor, né, mano Mas beleza, velho Eita Mano, achei que esse carinha ia me matar, mano Você é louco Mas ok, mano Tá, vamos trocar agora a nossa forma Vamos colocar o Super Saiyan Blue 3, mano Só vamos, velho E E Olha só Nossa É, nem encheu muito, né, mano Olha isso Porque a gente não masterizou essa forma ainda Mas ó como que fica Cê é louco Dá 30 milhões de status Mas eu prefiro, né O Rosé e Super Saiyan 3 Mas beleza, velho Chegou outro carinha ali, ó Super Saiyan Blue Vamos lá Vamos ver se a gente consegue O pago aqui agora Meu Deus Os caras já apagaram o bichinho, mano Da resistência dele Hum Por que será que tá todo mundo defendendo, mano Atacando e defendendo Nossa, a gente fica muito lerdo Quando a gente faz isso Nossa senhora É, agora vai ser meio complicado A gente upar aqui, mano O carinha dá hit Nossa senhora O carinha me matou aqui, mano Beleza Vai ser meio complicado agora, velho Tá, vamos trocar de NPC Hum, vamos upar aqui, ó Tantantam Vamos lá, então Já que lá não vai dar pra gente upar A gente upa aqui, mano O carinha não vai deixar não upar lá, não Dá pra gente matar ele Hum Se a gente colocar a última forma do jogo aqui Mas beleza, vamos lá Vamos enfrentar aqui o Bills Nossa, o Bills já tem algumas pessoas aqui, mano Cadê o Bills? Já mataram Caraca, o pessoal tá rápido Cadê o Bills? Vem cá, Bills Apareça Apareceu ali? Beleza Usando esse aqui, ó Toma Não sei se pegou Creio que não E esse aqui? Não Vamos usar um Vamos usar um desse aqui, ó Toma Beleza Nossa senhora Tomei o ataque de quem? Ah, do Bills Toma E esse? Nossa senhora Caraca, mano Entrei ali no ataque do carinha Tomei muito dano, velho Você é louco Olha isso, a gente já morreu, mano É, velho Se a gente não tiver com a última forma do jogo Ou masterizar de uma forma, velho A gente toma muito dano E eu já entrei aqui sem forma Calma aí Vai dar ruim se eu ficar sem forma aqui Colocar aqui de volta Pra não acabar com a nossa life aqui Beleza Nossa, o pessoal tá com dificuldade ali pra matar o Bills Toma Usando esse aqui, ó Mataram Beleza Nossa, cheio de gente E algumas Quem aqui dá umas bugadas aqui, né Tá ok Vamos usar esse aqui, ó Esperem ele spawnar Toma Beleza Agora a gente deixa o pessoal aí atacar, mano Qual é o nome desse aqui, ó Calma Tem que ficar esperto com aqueles carinha ali, mano De Limit Burk e Super Saiyan 4, velho Nossa Senhora Tomei dano aqui Bills aqui é forte, você é louco Não posso usar esse ataque, não, mano Porque a gente vai pra cima, velho E vai dar ruim Nossa Calma que eu não posso usar esse ataque, não Toma Calma Calma Também é complicado aqui, velho Vamos usar esse aqui, ó Nossa Não pegou, bugou, mano Pronto Desvia Agora um desse Desvia de novo Agora um desse aqui, ó Eita Calma Eita, calma Quase Não posso usar esse Dragonfish, não Toma Você aqui pegou? Nossa Senhora Tomei dano aqui Nossa Senhora Olha o outro carinha ali Tentando me matar pelas costas, mano Calma Desvia um pouco Esse carinha aqui é morrer, mano Calma Eu vou matar ele, mano Só esperar aqui Porque eu tô sem vida Calma Esse quer morrer, amiguinho Calma, então Peraí Deixa eu focar em você, então Calma Que eu tô com dois NPCs aqui no meu lado, né Esse carinha aqui Vamos lá Se ele peita agora Calma aí, vamos lá Pronto Matei Me vinguei aqui, mano Se eu colocar essa forma aqui Não dá, mano Calma aí O que ele falou aqui? Pronto Beleza, mano Me vinguei aqui, velho Consegui matar o carinha de boa Tava me atrapalhando Mas ok Vamos lá Vamos derrotar aqui Cadê? Nossa Senhora Tem um cara combando ali o Bills Toma, Bills Vem aqui Oh, miserável Calma Vou usar esse ataque aqui, ó Toma Boa Não vou usar esse aqui, não Calma aí Vamos usar agora esse Nossa Senhora Deu dano Calma Nossa Senhora Deu dano agora Toma, desce pra você Desvia Consegui desviar aqui de boa Ok Agora um desse aqui, ó Beleza A gente matou GG É, nosso Super Saiyan Mulu 3 Aqui não tá tão forte assim Mas não tá tão fraquinho, velho Tá forte, mano Tá de hack, olha só A gente não consegue dar dano Entendeu Hum, beleza A gente crê em ele me matar, mano Deixa eu trocar de NPC Vamos lá Vamos pra outro Vamos lá no Vegito, velho Caraca, ele acabou de morrer Meu Deus Acabei de ver ele morrer Calma Ele veio aparecer aqui, ó Vamos ver esse ataque Calma Vamos lá, mano Cadê, cadê, cadê Espera ele spawnar Spawnou Toma Nossa, não pegou Toma Vamos pra longe Agora um desse aqui, ó Ah, ele não tá tão forte pra gente Pronto, matei GG, velho Consegui matar aqui Beleza, velho A gente conseguiu ver essas duas formas aqui, velho São bem legais, mano Gostei bastante do visual e tal Só que a gente tem que masterizar elas Pra a gente conseguir jogar com elas aqui no planeta do Bills Porque como vocês viram, mano O pessoal aqui tá muito forte Porque eles têm as formas masterizadas Então eles têm dois status Os deles e o da forma, então É muita coisa, velho A gente só tá com nossos status O da forma aqui É tipo, é bem baixo, né, mano Tipo, uma é 20 milhões Outra é 30 milhões Aqui, ó Como vocês tão vendo Então se a gente não masterizar Não dá pra gente tancar muito Mas dá pra gente jogar um pouco aqui, velho A gente conseguiu jogar já com nossos status Que a gente tem aqui Então deu pra fazer um pouco Deu pra jogar um pouco, mano Mas se a gente masterizar as formas aqui A gente vai conseguir jogar de boa Vocês podem ver que se a gente apelar Pra nossa última forma A gente vai conseguir derrotar os NPCs aqui de boa Porque ela tá masterizada e tal Mas a gente vai tentar masterizar essas formas aqui, velho Tentar upar elas Pra gente conseguir jogar aqui com elas Beleza? Mas eu queria mostrar pra vocês aqui Como tá nosso nível de poder Sim, as nossas formas Que a gente masterizou Que a gente tá um pouco forte A gente vai tentar melhorar mais um pouco isso Mas ok Então galera Esse foi o vídeo Pra contar o que vocês gostaram Já sabe Deixe seu like Até o próximo vídeo E fui Então, tchau 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 Tchau